Vai ser igual a maratona Vamos lá, vamos lá e me prepara, Lucinha, vai que mais Petrozinha Vai cair, tá entendo Vai, Lu Tô filmando Vem cá aí, vem cá aí Vem volta, cara Vem cá, Vinícius, vai cair, Vinícius Vem cá, Vinícius, sobe de novo Vai, tá? Pula ali, fica ali, o outro vai, pula em cima, ele vai lá no alto Vai, pula na mão Vai, pula na mão Vai, pula na mão Vai, caralho Vem aqui, né Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem, vem Fleta filmando, cara Pula devagar, Vinícius! Devagar, Vinícius! Pula com força, amigo! Eu caí, você não!